Música Moral né mano, torcer pra hoje o mecânico ir pra oficina que eu preciso ter uma conversa muito séria com ele mano Já troquei ideia com o Deluxe, com o Gordinho e com o Thiago Se bem que o Gordinho e o Thiago não tem nada a ver né mano Mas mesmo assim é bom orientar né, pra ver se não acontece mais nada disso E vou tentar seguir o que o cara da cria lá falou, tá ligado? Lá da quebrada Vou tentar resolver o problema, se caso não resolver mano Aí não tem o que fazer né véi É complicado, o cara ficar ameaçando nós também vai dar mó B.O. Nossa, aí vai ter que envolver os malucos lá, vai ser uma guerra ferrada Caramba viu mano, esses meninos me metendo no rolo Pior que eles é da hora, eles fazem o trampo certo né mano Só é meio teimoso né mano, quando a gente não faz o bagulho, eles vão lá e faz o bagulho Vai entender né Vou entrar aqui na nava aqui, ae rapaz Vixe, cadê a vãzinha mano? Cadê a vãzinha rapaz? Opa, tá na rua essa chapaxe Ah, o Deluxe você vai fazer entrega lá? Aham, aí aperta a buzinha daí que eu curti muito ela, tá ligado? Ah, essa daqui ó Aí É, só a parada Cê é louco, para a naveira aqui ó Aí Ô, deixa eu falar um bagulho pra você aí fi Fala aí É, tem que resolver a parada da Ferrari, cadê a Ferrari? Ah, tá ali ó Tá ali, tá ali, para aqui Ontem eu fui lá na quebrada, tá ligado? Troquei mais ideia com os malucos lá mano, aí os malucos falou assim Que isso cara? É, porque eu fui pegar o empréstimo né Ver vocês me emprestar 350 mil Aí eles perguntaram o valor, eu falei esse valor Pô mano, aí não tem como porque Parece que as vendas caiu por conta desse bióquio que está acontecendo de vírus aí, tá ligado mano? Aham, peguei, me liguei Aí eu expliquei, porque os malucos estão dando tipo Os caras lá, o maluco é meio mafioso O cara está meio ameaçando a gente Falando que vai colocar a gente no prazo e pá Aí ele falou assim para eu poder me virar, tá ligado? Ele falou assim ó Tenta conseguir o dinheiro aí para vocês arrumarem Se caso vocês não conseguirem arrumar a Ferrari E o maluco querer pagar de pá para cima de nós É para eu dar um grito neles lá, tá ligado? Malvado Que coisa que esses caras arrumaram né mano? Ah velho, tá ligado Só dor de cabeça, papo reto É fogo, é fogo mano Mas pô, fazer o que né mano? Já fizeram a borrada, agora tem que arrumar Agora vamos torcer para a gente conseguir arrumar Porque se não arrumar vai dar um bel ferrado Você vai ver filho Tem que mexer no Civic ali Que eu já não estou mexendo por causa desse problema Tem que arrumar aquela Urus ali Tem que arrumar essa Ferrari Fica paradinho, fica paradinho O que foi filho? Caraca mané Tá daquele jeitão, no estilo né mano? Ah, tá ligado né filho Com chinelinho vermelho Vermudinha preta, blusa vermelha Logo a peita do Inter, tá ligado É Inter daqui? É Inter né? É Eu confundo Que barulheira essa aí meu irmão? Eita Ué Que barulheira de Clic, clicaramas aí mano? É É a música Ah é, vamos desligar essa porcaria Ah Falando isso, cadê o mecânico que não vem mano? Ele sumiu depois que bateu o carro né velho Pô mano, ele tava malzão cara Ele tava chorando aí É um bagulho doido aí mano Chorando É o que tinha que tá chorando Porque tava tendo que arrumar sumir Tu se beói, tá ligado? O peso tá caindo em nossas costas Mas pô Não, mas tu tá bonitão mesmo hoje Então, mas deixa eu te falar Caraca Tipo assim, eu já tô na picadilha Mas tá faltando a parada mano É, tá Mudar a cara né mano Que cara, o que Tá faltando a gente comprar um óculos Não vai descer lá pra comprar logo Aquele Juliette monstro Original Que isso mano Tá ligado Esse aqui é a segunda linha pô Qual? Esse daí seu? Esse daí nem o Juliette Esse daí rapá É a segunda linha pô Então, não tem nem marca Putz mano, você tá me tirando hein Godinho Ó, pega um dinheiro lá Que você vai comprar um pra você também rapá Eita, demorou Rapaz, viu mano Oh Cadê o mecânico? Ah, o vacilão ali né Eita aí ó E aí ô Pablo Chega aí rapá Qual foi? Vem cá pra você ver qual foi Vem cá, vem cá, vem cá Qual foi? Ainda tem a ousadia de perguntar qual foi mano Eu sei o que que foi do dia pai Você viu o que que foi? Não vou nem olhar não Você viu o Bió que aconteceu ali na Ferrari né Ainda uma assada ali na frente Olha lá, olha aqui Vem cá rapá Olha isso aqui Eu sei que eu fiz merda do dia pai É, mas daqui a merda mesmo Pode chorar aí rapá Vamos parar de chorar essa misera aí meu irmão Cansei de chororô do caramba aí hein rapá É o seguinte Tá bom O maluco lá é mafioso O maluco já colocou nós no paz aqui 350 mil rapá Pra arrumar essa porcaria aqui Tá ligado Tive que correr atrás dos Rapaz Esse cara tá me tirando hein mano Levanta aí rapá É 350 reais 350 mil reais Ai Ai rapá Não dá pra conversar com esses malucos não Dá um jeito nele aí Deluxe Papo reto Quem tá mandando mensagem aqui mano Vai Não fala nada E aí malucão Já arrumou o dinheiro da minha Ferrari Caramba Pera aí Aí mano É o seguinte É O prazo acendeu aí de uma semana Tá ligado Você não fica acelerando não Senão o B.O. fica ruim hein mano Papo reto Aí Tá maluco Não vou ficar pra chamar a cabeça Esse cara não O cara tá folgado Pô Eu sei que nós errou Nós não né Os dois ali ó Errou Mas também não precisa ficar enchendo o saco também não Vamos lá então gordinho Comprar o bagulho lá Pra ver se eu consigo ficar um pouco mais alegre Mais animado Vai deixar eles na oficina Se os chapacos Não não Eles já aprenderam a lição Se fizer merda de novo Esse tá ligado Esse tá ferrado Esse tá ligado Esse tá ligado É Demorou né mano Vambora Aí ó Seguinte Vocês dois vai ficar aqui Se eu ver que Papo reto Não Agora é papo reto mesmo Se acontecer mais uma coisinha Vocês dois tá no prego Que ó O Deluxe já tá ligado Que os caras lá da favela lá Já botou pressão nele Se ele fizer merda Ele tá ferrado O outro vai ser você viu Ô mecânico Não 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 A gente não vai fazer nada não Vou de tomar café ali É bom mesmo Vambora Maluco Mas só dor de cabeça Mas enfim Acho que vou lá lançar um óculos da ombra Primeiro Depois eu venho aqui resolver Esse problema aqui Na moral véi Só dor de cabeça véi Não precisa também andar no estilo né véi Cadê o gordinho Será que tá lá em cima Ou ali embaixo Vambora ele Vambora rapá Vambora Vou de motorzão também É velho De motorzão Achei que você ia de garupa Queria chabiar né Tá ligado Vambora então Cola aí Cola aí Você tá maluco viu mano Hoje eu acho que eu não vou mexer nessa Ferrari não Que nós temos que começar a encomendar as peças E as peças vêm da gringa só véi Rapaz Não sei que alguém conheça Algum contato Que o cara faça Sei lá Tipo Tipo Modelo uma peça Bem parecida com a da Ferrari Enfim Tá ligado Não sei Só pra gente dar um acabamento legal lá Mas enfim Vamos descer lá pra loja de bijuteria lá Pra comprar os bagulho monstro Cê é louco Uma bagulha Ixi Cê é uma vermelha Nossa Freire Tá muito forte Rapaz Ih Olha lá Olha lá Ih Você acha que você tá na onde gordinho Aqui é piloto de fuga né Aí mano Eu quero só ver que você vai lançar um óculos mesmo O bagulho acho que custa uns 4 mil Se bobear um originalzinho zero Que isso mano Não não Então eu não quero não Tá doido Ah mano é o louco Mas deve ter uns modelos mais baratos lá Esse aí tá ligado É eu vou pegar a primeira linha Que primeira Tem que pegar o bagulho original mano Deixa eu apagar que você Isso aqui não banca não Mano Você tá Que isso Tá me tirando No verde Abriu só pra virar No verde não é arranque Demorou Ó Ah Eita Já chegou aqui no calçadão Ih Olha lá Olha lá Ai Ah Eu achei que se o freio dele fosse ruim Ele ia ver mano A sorte dele que eu mexi no freio dessa moto ali Quando eu venho de pra ele Aí Deixa a braba aqui As navira aí Maladragem Tá ligado Tô bonito Tô não Com esse capacete feio Pra aí não Tinha que ter lançado um capacete tão brabo Um AGVzão Tá ligado Um bagulho mais esportivo né mano Pô peguei esse aqui mais rápido ali né mano Pra gente poder ir rápido Ah Cê é Bora Chega aí que eu quero ver se tem uns 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 24k brabo aqui hein mano Uma hora Ó amigão Ó amigão Poder escolher Já vou pegar o meu Já vou pegar o meu aqui Esse chapaxe Pega que eu vou pegar o meu Vou pegar o meu Vou colocar aqui pra experimentar Aqui Tem vários modelos aqui Deixa eu pegar aqui Pera aí Rapaz Até aqui Nossa Gostou mano Opa Escureceu Caraca Tá chave hein mano Deixa eu ver Deixa eu ver o seu gordinho Cê é louco Cê é louco fio Ó brabo Que isso meu parceiro Ó Aí ó Manda fio Cê é louco Nossa tô como fio Chave fio Aí sim Cê é louco Vale mais daí Vale mais daí mano Já tá ligado né Por que você não lançou Um douradão igual o meu aqui mano Que bagulho monstro fio Douradão Depois eu vi se tem outro ali Eu olhava junto Pode pôr Esse daí tem tipo assim Ele é meio puxado pro marrom Tá ligado E a lente é escura Esse meu aqui já é uma lente mais Tá ligado Transparentinha Já dá pra ver o olho Tem sim Caraca Fiquei bonito no bagulho Cê é louco Ah aí também não né Tá mentira Deixa eu ver se o maluco Tem uns correntes Pra vender também Mas precisa de um correntão Tá ligado Ó amigão Deixa eu te perguntar Tem umas correntes bravas aí cara Opa amigão Lógico que tenho Tenho sim Onde que fica elas Aqui ó Deixa eu te mostrar Opa Cê é louco mano Fica chave Deixa eu ver se essa correntona Que combinou agora né mano Deixa eu ver Nossa senhora Vai como não é Tá crime mesmo rapaz Aqui não é tá brabo Ó Vai Cê é louco tio Tá maluco velho Não ficou cabuloso Fala pro reto mesmo Esse aqui Bora sim Vamos acertar ali com o maluco ali Mas é isso Pode ficar tranquilo valeu Quanto que ficou tudo isso daí mano Ai mano ficou 10 mil Que Eita Rapaz Eu vou devolver aqui viu Não não pode ficar Pode ficar com isso daí Ô godinho Pode ficar Pode ficar Não eu pago aqui ó Não tranquilo Eu pago aqui Depois não acerta Depois não acerta Ai mano é 4 de cada óculos 4 de 4 de 4 Ah tá beleza Beleza Tá aqui ó Pega aqui ó O dinheiro aqui ó Peraí mano Passa o cartão na verdade né Passa o cartão aí Que o dinheiro e dinheiro mesmo Não tem não Tem só no débito Aqui mano ó Já passa aqui Peraí Passa ele aí Passa ele aí Eu vou te falar um bagulho viu mano Ficou como Pancada velho E o menino comendo lanche Do outro lado da rua Ih rapaz Aquele moleque ali Você que que ele é mano É o maluco que roubou O lanche do Plercino Que o Plercino tava comendo Quer ver Vem cá moleque Eu tô com as ideias de você rapaz Ai maluco Eita Lembra de mim rapaz Você que roubou O lanche do Plercino Ali meu irmão É a do gordão Roubou-se Vem cá Vem cá Vem cá Pega lá Deixa ele aí Vacilão esse menino aí Tá me tirando Viu Olha Roubou o lanche do Plercino Plercino Quase morreu de tanto Da três passos Tá ligado Falando Pesado Ai na moral Mão tá na braba Só tira esse chapéuzinho Feito né mano Pelo amor de Deus Chapeuzinho feito De pescador De pescador Cadê seu capacete Vai ser em capacete mesmo Vai ser em capacete Agora eu tô com medo Ficou chave hein mano Vai Cê é louco Vamos lá então Vamos descer lá Não tem muita coisa Pra resolver lá Pelo menos eu vou tentar Fazer o Civic Ligar hoje né mano É isso Tá ligado mano Caramba Tô chaveando tudo Cê é louco Tipo Aburreto Cê é louco Mano O bagulho tá como Tá roubando a cena O dólar é que esse óculos aqui Do nada Ele fica clarinho E de repente Bate o sol Ele vai lá e escurece Muito doido Tá bem original Esses óculos aqui Parece que ele se adapta Ao sol Pra não prejudicar as vistas É muito top mesmo Brabo Aí ó Aí sim Rapaz Ó o goletão ali Opa E eles saíram Tô vendo que esses dois vacilões ali Que saiu Aí mano Deixa eu te perguntar Seu óculos ele fica clareando também mano Pô também mano Aqui agora ficou É aqui ficou clarinho Eu tô agora no escuro Fala aí A gente comprou presente Presente O que eu falei pra vocês Não saí da oficina meu irmão Não mais gente Compou um presente pro senhor Vai lá pra dentro Vai 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 Caraca Nem gostou Vamos ficar pra gente Porra O que tá chegando Raspando Aí ó o Thiago aí ó Com esse corola aí Achei que bagulho tá monstro Se bem que tá baixo Mais baixo que o seu hein Véi Oi Qual é esse rapaz Cola aí Cola aí Com as naves ali Mano Esse óculos é muito chave Véi Isso é maldade Ai Mano Eu gostei demais Tá ligado Tipo assim Bateu o solzão Ele fica amarelão Tá ligado Aí na sombra Ele fica tipo Clarinho Monstro Põe na motorzão Aí Thiago Fraga aí no nosso óculos Meu irmão Chega aí gordinho Mostra aí pra ele Pra que isso aí rapaz Comprou a câmera Então vai Tira uma foto Do gordinho Na tua chave Vai vai Manda aí Faz x aí Faz x E foi Aí rapaz Deixa eu ver Ficou da hora Cê é louco Ficou bonito Ó o gordinho Vão ali pôr as roupas De mecânica Pra não começar a mexer No Civic ali Depois na Ferrari Zona lá Demorou Vamos embora Tiago Precisava de sua ajuda Vão pôr roupa ali De mecânica Rapaz Ah doi mano Nossa ficou muito chave Só que vou te falar uma coisa Viu gordinho Vou trabalhar com óculos Rapaz Comprei pra usar Tá ligado Tá ligado Beleza Mas eu consegui fazer Dar tipo uma Recalculada nos nossos gastos Pra gente poder mexer Na Ferrari ali Ai vai dar uma dor de cabeça Viu mano Vou ter que reduzir o salário deles Tem que conversar com eles depois Aí gordinho Como tá o motorzão do brabo aí Fê Aí quase pronto Seu chapaxe Pra dar uma partida Vê aí certinho Aquele jeitão Ô mecânica É o seguinte mano Vou ter que reduzir o salário De todo mundo aqui Tá ligado mano Peraí Oi Pode dizer Tem que reduzir o salário De todo mundo aqui Pra poder pagar os gastos Da Ferrari ali Por mim tudo bem Se for só o seu Beleza Mas vai ter que ser De todo mundo Até o meu Tá ligado Pra tentar pagar O valor da Ferrari ali Esse é o problema O problema que Será que vão aceitar Não vai aceitar Não tem o que fazer Fih Vocês se meteram Numa encrenca Ainda tem que resolver Isso daí Vai lá Vai lá mexer No brabo lá Mexe lá no brabo lá E aí gordinho Como tá Pode dar partida aqui Fluiu Vai lá Tinha esse chapéuzinho Feito aí Chapéuzinho de Panamá E chapéuzinho de Pescador E você é pescador Não é Liguei Dá pra você ficar quieto aí Fica quieto aí Meu irmão Mentira Não tô muito bom Com esses caras não Peraí rapaz Tenta aqui Vai que vou tirar o dedo Morreu 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 Peraí Deixa eu trocar de lugar aqui Peraí Aí Tenta de novo Opa Opa Calma aí Rapaz Tá doido Ué Não tive culpa Do nada Que a roupa foi pra frente Tava engatado isso daqui Vamos dar atenção Nesse dia Vê se ele vai morrer Porque a última vez ele morreu Fica quieto aí rapaz Só pegar a ferramenta aqui O maluco tá no erro Ainda quer mandar A gente não ficar calado Tá doido Se trocou de trás As ferramentas Se caso der problema A gente já tá armado Tá ligado Vambora Aí vamos lá Se der problema A gente já tá armado Pra poder arrumar o carro Né mano Tá ligado né mano Tem que estar aqui Pô Meu Deus do céu Aqui ó Vai ficar usando esse óculos aí Toda hora rapaz Tu também tá com o tempo Ah tá ligado né Aí vamos dar um chicadão ali Vai acelerar onde? Aqui mesmo Aqui na rua Aqui mesmo Dá um chicadão aqui Suave Aproveitar que eu tô sem carro aqui Peraí Aí Aí vamos lá Vamos lá Vambora Segura Eita Ó tá indo Segura 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 Eita Tá dando uma assalhada Eita morreu Peraí Peraí Dá 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 a partir nele aqui Aí pegou 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 Opa Cacileira pra ele não morrer aqui Tá com algum problema Viu mano Quando a gente manda a segunda Pra terceira Ele já começa a falhar E morre Eita Deve tá agarrando as marchas e morre Será velho Não sei não hein Caraca Tentar dar mais uma acelerada aqui Peraí Que foi É rapaz Não vou dar uma acelerada não A polícia Dá de boa aqui É Foda que eu tenho que ficar acelerando o carro Se eu não parar de acelerar aqui Vai dar um B Ó mano Eita Pior que ele tá paradinho ali né É Aí 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 meteu marcha Caraca Mané Aí vamos lá Tem mais polícia aqui não Vamos lá Segura Segura Ó Primeira Ó Segunda Ó Olha lá Agora vai Agora vai Olha lá Morreu Eita Tá vendo aí ó Morreu ó Manda a segunda Ele ir pra terceira Ele morre ó Eita Tá olhando isso aí Aí pegou Pegou É vamos lá Vou ter que ir só de primeira marcha Mano Até a gente conseguir chegar lá na oficina Pra mexer nesse carro aqui Aja gasolina Aja gasolina Vamos lá Vambora Eita Eita Manda a segunda Eita Manda a segunda Eita